Seu pássaro tá frio, gelado e você quer alguma dica pra poder foguear ele, fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar uma dica top. Mas antes disso eu quero te falar algumas coisas que você não pode fazer com o seu pássaro quando ele está frio. Pra você não prejudicar o seu pássaro e acabar perdendo ele ali na temporada. Galera, a primeira coisa que não se faz com o coleirinho em papacapim frio é levar ele pra beira do mato. Porque às vezes o pássaro, às vezes não, o pássaro que está no mato ele é muito territorialista. E às vezes você pode chegar perto de um ninho que a fêmea tá chocando ali, tá cuidando de filhote dele e ele pode ficar muito agressivo. E um pássaro que às vezes está querendo voltar ali ao seu nível normal de cantar, de foguear, de bater ordem. E vem aquele pássaro cheio de ordem na gaiola dele, provavelmente seu pássaro vai desasar aí e você vai ter um problemão com o passarinho corrido. Eu já tive problema parecido com isso. Não foi exatamente um pássaro da natureza. O Magia, há uns quatro meses atrás, eu não cheguei nem a comentar isso aqui, ele fugiu. E eu tive que pegar um coleiro de um amigo pra poder ir na rua pegar ele. E esse coleiro, ele não estava bem ainda. Só que o Magia ficou solto, ficou cheio de ordem. Quando eu botei a gaiola do coleiro do amigo pra poder pegar o Magia, o Magia veio arretado na gaiola do bicho, cheio de ordem. Ele estava com fome, mas ao mesmo tempo ele lembrou que ele tinha ordem. E ele queria matar o coleiro do cara. Uns dez segundos o Magia em cima da gaiola ali, batendo ordem, o passarinho do cara já estava... Totalmente desasado. E isso é só uma forma aí pra você entender como que acontece na natureza também. Porque como o pássaro ali, às vezes, está com um ninho, está cuidando dos filhotes ali, você chegou no território dele. Ou seja, perto do ninho dele, ele pode vir com muita ordem na gaiola e fazer seu passarinho ficar corrido. Outra coisa também que você não pode fazer com o seu pássaro, quando ele está frio, é ficar esfregando ele na fêmea, galera. Eu vou te dar uma dica matadora aqui, pra você saber quando o seu pássaro já está pronto pra fêmea, tá? A primeira dica aí pro seu pássaro, pra você saber que o seu pássaro está pronto pra fêmea, é que você precisa botar um ninho na gaiola, tá? Ele vai ficar ninhando muito no ninho ali, como se estivesse chamando a fêmea, ó. Tá vendo? Esse movimento que ele está fazendo aqui, de ir nos cantinhos da gaiola. Esse pássaro, ele estava frio. Há uma semana atrás, eu fiz até um vídeo ensinando como foguear um pássaro. Ele estava frio. Olha como que o bicho já está cantando. O que que ele faz? O pássaro, quando ele está querendo já aceitar a fêmea, Se você deixou uma fêmea do lado dele, ali, ou perto dele, ele vai ficar indo nos cantos da gaiola ou no ninho e vai ficar girando a cabeça. Isso é sinal que o pássaro está ficando fogoso pra fêmea. Já viu quando ele vai no cantinho da gaiola e ele fica fazendo assim? Essas, meio que umas cambalhotas, mas girando a cabeça. Isso é um sinal que o teu pássaro está começando a foguear com a fêmea. Então, amigo, se o seu pássaro não está apresentando nenhum apetite sexual pela fêmea, não fica aí esfregando o teu coleiro na fêmea pra poder atrasar ele. Porque o pássaro, ele gosta de fêmea quando ele está quente, tá? E como eu disse, uma das dicas top aí pra poder esquentar o teu passarinho é botar um ninhozinho. Olha lá, ó. Esse menino tem que ir pra Hollywood, filho. Olha, eu estou falando aqui, ó. Tá ali. Tutorial, cara. Esse borguinho tutorial. Olha lá, o ninhozinho. Eu botei duas filhotas do lado dele, que as filhotas piam muito. E, ó, ele no ninhozinho ali, todo fogoso. Galera, o ninho é muito importante pro teu pássaro poder foguear, tá? Porque o ninho, ele entende que é um período de reprodução. E ele vai se apressar pra aquilo dali. Ó, saiu dali. Outra coisa também muito importante, que o safado já até jogou aqui, ó. Mas eu vou pegar da fêmea aqui. Que é o matinho, ó. Matinho na gaiola, galera. Matinho. Ele esquenta muito, passa. Muito mesmo. Tanto que nesses dias, nesse dia não, já tem um tempo aí, eu fiz um vídeo sobre a mexida de parceiros. Que é botar as gaiolas uma do lado da outra. E eu, sem querer, coloquei o matinho. Eles ficaram tão fogosos. Mesmo ali, com uma mexida que é pra esfriar eles. Eles começaram a brigar, a cantar de cara. Os pássaros já estavam, tipo assim, uma semana frios, frios, frios. Então, o matinho, cara, comprovadamente esquenta. Mas o problema é que, eu falo aqui sobre manejo. Você tem que dar uma boa alimentação pro teu pássaro. Pro teu pássaro arrebentar, descantar. Pro teu pássaro ficar fogoso. Que alimentação é tudo. Cara, você chega na sua casa. Exemplo. Todos nós já passamos algum nível de dificuldade. Você chegava, às vezes, na sua casa ali. Ou você está, provavelmente, passando por algum nível de dificuldade. E só tem arroz e feijão. Então, graças a Deus, que Deus está colocando comida na sua mesa ainda. E tem arroz e feijão. Mas, mesmo assim, não é aquela coisa. Sabe? Você só fica botando ao pisco o passarinho. Outra coisa é você chegar na sua casa a bicha, a geladeira. E ter danone pro seu filho. E ter biscoito. E ter um queijo pra você tomar um café. E ter um leite ali pra suas crianças tomarem. É totalmente diferente. Um pássaro é a mesma coisa. Uma gaiola farta. Bem limpinha. O teu pássaro fica muito fogoso. Então, galera. Como eu disse. É que eu falo aqui. Você tem que dar uma boa alimentação. Você tem que fazer esse manejo. Aí o camarada faz o manejo durante dois dias, três dias. E para de tratar o bicho bem. O bicho vai desandar, cara. Que manejo. A criação é algo constante. Não é algo esporádico. Aí o cara deixa a gaiola toda cagada. A semana toda. Sábado do dia que ele está em casa. Ele vai e limpa a gaiola. Bota giló. Bota pepino. Parece hortifruti a gaiola do cara. Bota matinho. Bota tudo. E segunda-feira o bicho volta para mesmo mesmice. Gaiola sem nada que o passarinho comer. Comida só no farelo. Água suja. Fumo todo cagado da gaiola. Galera. A criação tem que ser constante. Se você quer resultado com o seu pássaro. Você não... Não é nem que você tem que ficar fazendo o certo. Tem que evitar de fazer o errado. E o errado é você ficar deixando o teu pássaro largado. Não adianta eu falar aqui para você. Bota o ninho. Bota o matinho. E você abandonar o teu pássaro a semana toda. Quando chegar, capaz o teu bicho está morto dentro do ninho. Galera. Cuida bem do seu bichinho, tá? Que com certeza você vai foguear aí o teu bichinho. Eu botei um vídeo aqui também. Sobre uma vitamina aí que esquenta o pássaro. Vai aparecer aqui no card do vídeo. Essa vitamina é o Proto 20 Plus. Ela esquenta muito o pássaro. Três diazinhos ali. Com uma gotinha no bebedouro. Cinco dias com uma gotinha no bebedouro. É fácil de achar, tá? Na farmácia você acha. Você coloca ali na aguinha do bicho. E o teu bicho vai ficar arretado. Galera, eu espero que eu tenha ajudado vocês com o conteúdo desse vídeo. Aqui na descrição tem o link do nosso grupo de WhatsApp. Que a galera nos comunica bastante. Lá troca muita ideia sobre criação. Você vai gostar bastante. Entra lá. Também, deixa aquele joinha aí da humildade. Se inscreve no canal também. Deixa seu comentário aqui. Pro engajamento do vídeo ser maior. Porque o YouTube entende que quando tem pessoas interagindo com o conteúdo. Deixando comentário, deixando like, se inscrevendo. Esse vídeo está sendo relevante para a comunidade. Então, se esse vídeo está sendo relevante para você. Deixa teu comentário aqui. Deixa teu joinha. Deixa sua inscrição também. Para que mais pessoas possam ser alcançadas com esse conteúdo. E eu fico por aqui. Sorte na vida e sucesso na criação. Deus abençoe. E até a próxima.